e é só para mostrar para vocês como que baixa mods aqui nesse site que vários tem me perguntado então vamos lá download vai abrir essa nova guia você clica aqui galera em free download vai abrir essa nova guia você fecha clique em free download galera sempre quando é abrir uma nova guia você fecha beleza aí foi nossa dessa vez demorou pra caramba mano e aqui que ela vai abrir essa segunda página e clique aqui ó download pai e foi direto galera tem vez que abre uma nova guia aqui também tá mas tem vez que vai direto então fica a dica aí de como que baixa mods aqui nesse site claro confira aí o vídeo dessa chefe se virar ela que tá top demais e o link para download ela tá aqui na descrição cara baixa lá e aí galera beleza estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de farm simulator 17 aqui com mais um apresentando mod que dessa vez galera é dessa caminhonete que claro vocês viram aqui no início do vídeo baixando aí mano que é uma chefe silverado sport ela tem uma mano modesto 600 cavalos e vai até 154 km por barato mano tranquilo tranquilo e galera esse início de vídeo aí é um pouco diferente que vocês me pedem há bastante tempo isso mano como que baixa nesse modo nesse site como que baixa e tudo mais galera eu não fiz a parte que você precisa é depois que você baixou o mod jogar na na pasta mod né do farm simulator né não precisa mano então eu só fiz aí baixar que a gente com dúvida aí então galera clicou no download abriu nova guia fecha mano sempre fecha nova guia exceto pela primeira vez né que você clicou lá no site então é isso aí galera 600 cavalos 154 km por hora não tem nenhuma taxa de aprimoramento vamos comprá-la 45 mil né beleza e tá aí a monstra cara a colocou aqui um suporte sei lá como pode ser chamado isso colocou aqui quatro cb e acho que é isso que se fala também farol de milha acho que é isso sei lá qualquer diferença é colocou fita isolante em dois aqui galera sinceramente eu não sei qual é a diferença de farol de milha para cb e comentei quem manja acho que se bi é esse daqui farol de milha você quer falar de neblina no caso a não sei mano só sei que ela tem aí tá aí cara se o verá tem as para ela não tá original assim não hein mesmo ela tá sendo a versão esporte né mas tá rebaixado aqui ó freio né brambo não é brambo não cara eu nunca tinha vida essa marca de freio aqui não hein eu sei lá mano nunca tinha visto quem já viu aí comenta aí ó dá para colocar aqui as correias é aquele outro tipo de carreta galera que é mais utilizado obviamente lá os estados unidos aqui no brasil pessoalmente eu nunca vi é que pega em gata aqui em cima essa aqui também tem isso plaquinha de wilson nós que acho que quem fez o mod né bem provável vamos ver aqui por fora tá r só para apertar a correia estender o mano olha que legal inter passageiro e olha mano posso entrar como passageiro mano o rádio que o maluco tava escutando em meio dia 54 não não confere o relógio e olha que legal capa quem curte multiplayer galera dá para você pegar carona mano bacana bacana e óbvio vamos entrar aqui beleza obviamente não ligou porque tá lá no negócio de não ligar é automaticamente né vamos ligar e os faróis aqui da frente não liga roncão massa para caramba e nem dá para dizer que é diesel né a física dela é só um pouquinho ao contrário né só um pouquinho invertido mas de boa vamos dar o top speed aqui coisa que é difícil controlar ela não é muito fácil mas vamos lá ó silveirado lp galera essa silveirada aqui não é fabricada no brasil de jeito nenhum né silveirada foi nossa faz tempo já que foi parar de fabricar no brasil não sei porquê né cara com a net top demais sei conseguiu o top speed freio é bom nossa suspensão dela cara que louco mas pena que não funciona né a roda ó lá ó a roda sei lá tá voando no eixo né não funciona o eixo vamos lá galera opções cara ela tem galera carregamento automático ah não não tem carregamento automático perdão ela só consegue travar o que tá em cima mas aqui ó a l pra apertar correias e o x é para travar o que tem em cima dela tá vamos lá oito ah agora acende tudo ó beleza e nove acende ali ó a luz de freio no caso né o black light coisa assim mas é isso aí galera ó né uma picape muito massa e pra quem curte jogar aí no multiplayer tem o mod a função carona cara muito massa mesmo mas é isso aí galera link para a loja esse mod vai estar aqui na descrição então é isso aí se você gostou deixa o seu like aí no vídeo compartilha isso de mais graças no canal caso não for inscrito se inscreva então é isso aí galera até a próxima a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto